A nova moda entre as brasileiras é retirar a gordura das bochechas, Joseval. Isso, Raquel, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a procura pelo procedimento triplicou no ano passado. Corpo perfeito, rosto simétrico, ai essa tal ditadura da beleza. Você já quis fazer alguma cirurgia plástica? Já. Qual? Do abdômen. Quero fazer a redução do seio. E a bixectomia? Ninguém quer fazer? Quê? Que isso? A cirurgia é para parecer algum tipo de inseto, algum bicho? Nada disso, gente. Inclusive, bichectomia é um procedimento estético que remove a gordura da bochecha. Pode ser feito por cirurgiões plásticos ou dentistas, de preferência especializados em cirurgias de boca e maxilar. A gente faz um cortezinho dentro da boca. Esse corte tem cerca de um centímetro e meio e é feito simétrico de cada lado, onde vai se retirar o corpo adiposo da bochecha. Cansada de ser chamada de... Cara de bolacha. Brenda resolveu fazer a cirurgia. Faz menos de dois meses e já dá para notar a diferença. É uma cirurgia super tranquila, é um pó super tranquilo. Você fica no máximo aí cinco dias, meio inchadinha. Ela está seguindo a moda das celebridades. Jennifer Aniston, Angelina Jolie e Madonna nem precisavam mudar o rosto. Mas reparem nas bochechas. Ficaram menores com o tempo. O preço para ter o rosto fininho pode variar de três a dez mil reais. Adriana nem imagina cair na faca por beleza. Jamais. Sabe por quê? Me acho linda. Olha aqui como eu sou linda. Tá doida? Nunca. Nunca.